O trânsito abordado de forma lúdica para que os alunos aprendam, além da importância da gentileza no trânsito, a respeito das noções de sinalização e de comportamento seguro por meio de atividades. Essa é uma das missões do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e foi promovendo ações de educação para o trânsito que surgiu o projeto Galera do DENIT, voltado para o público infanto-juvenil, que transmite aos pequenos cidadãos noções básicas de trânsito. Esse projeto é um projeto nacional do DENIT, desenvolvido como chamado Conexão DENIT, onde nós tentamos conscientizar a todos para reduzir os acidentes no trânsito que são, a cada dia que passa aumentam a quantidade, né? E conscientizando as crianças e os jovens, a gente leva também a família, porque essas crianças irão ser multiplicadoras, porque irão conversar com seus pais e cobrar deles também resultados positivos. E com isso haverá uma redução dos acidentes que hoje temos quase todos os dias, e a maioria muito com perda de vidas. O que provoca uma perda não é só da pessoa, mas sim de toda a sociedade, porque perde-se os parentes, perde-se os amigos, perde-se os empregados, perde-se tudo, os vizinhos. Então, enfim, toda a sociedade perde com um acidente. E é isso que nós estamos tentando minimizar e promover ganhos à sociedade com isso. O projeto itinerante do DENIT chegou a Santa Inês e beneficiou estudantes dos turnos matutino e vespertino da escola Simone Macieira. Os estudantes participaram de momentos de instruções teóricas em sala de aula, que são ministrados pelas próprias professoras da escola. Em cada escola a gente busca pessoas da escola que têm mais interação com os alunos, que fica mais fácil a comunicação e a transmissão dessas informações, de modo que não há muita agressão de ter uma pessoa externa que venha transmitir uma matéria para os alunos e eles tenham uma possível rejeição provável. E assim, já sendo de casa, é muito mais fácil a integração. Além da parte teórica, os estudantes também participaram de atividades educativas e jogos que abordaram temas como o uso correto dos equipamentos de segurança, a importância da sinalização e o respeito às leis. Esse momento é de fundamento a importância para os alunos, porque quando o aluno aprende, ele consegue ser um agente multiplicador, em casa, no seu bairro, nas suas ruas. Então, o DENIT veio para cá, para a escola, para estar com essa parceria, para ensinar o aluno, incentivar o aluno a ter essas noções de trânsito, da segurança do trânsito. E essa atividade justamente trabalha isso com os alunos? De forma dinâmica, justamente. Vocês acabaram de olhar, a gente estava no tabuleiro com eles, então, assim, é uma forma dinâmica e eles aprendem, né, brincando. O DENIT desenvolveu também um aplicativo de celular que disponibiliza um banco de atividades pedagógicas que abordam a educação para o trânsito. Nós temos um aplicativo chamado Conexão DENIT, onde é voltado a todos, principalmente aos professores, onde os professores se cadastram. Então, é necessário apenas que os professores sejam cadastrados no Brasil.gov.br, que hoje todo brasileiro tem que ser para ter acesso aos seus dados. Então, com isso ele se cadastra e entra no aplicativo. Dentro do aplicativo, ele vai selecionar a série do que ele quer ministrar o aluno e, com isso, ele vai ter lá opções voltadas para aplicação em português, matemática, ciências. Na disciplina toda que ele leciona com o aluno, ele vai ter atividades voltadas para a segurança do trânsito. Quer dizer, ele vai dar uma aula de português voltada à segurança do trânsito. Vai dar uma aula de ciência incluído. E depois tem os questionários e a resposta para os professores que poderão aplicar os questionários e instituir mais assim, se insuflar a segurança do trânsito.